para fazer dação de pagamentos das suas terras para pagamentos de impostos. Isso é muito importante, porque você, com essa transação, e esse é o nome, digamos, jurídico, com os parâmetros, ele paga os impostos com imóveis. E esses imóveis podem ser destinados a assentar famílias. Eu recebi agora um grande grupo econômico do Paraná, oferecendo 7 mil hectares de terras no Paraná, para assentar famílias no Paraná. E, portanto, nós estamos num momento muito bom, eles estão num refiz, e nesse refiz eles querem pagar o refiz com essas terras. Outra modalidade que nós estamos fazendo, o ministro Haddad, e aí eu dialogo com os parlamentares de Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, todos os estados que estão repactuando as suas dívidas, poderão pagá-las em terra. Não total. E eu soube outro dia que um repórter me disse, o Zema está feliz com isso, porque se você pegar 100 milhões, e ao invés de você pegar os 100 milhões do Caixa, do governo e pagar o governo federal, você pagar imóveis, você pode, esses 100 milhões vão ficar, para aplicar em outras ações. Então, isso foi aberto como possibilidade para destinar a famílias também.